Olha, guarda o nome dessa loja, Bebê Buguinha. Aqui tem tudo pro bebê, né, Meg? Tudo, tudo importado. Olha, dá uma geralzona. Então você encontra aqui não só a parte de roupas, tal, como acessórios também, tem muita coisa. Carrinho, cadeira pra comer, bercinho viagem. Cadeira pro carro, né? Olha, tudo, tudo, tudo são produtos importados com preço muito legal. Ela faz o seguinte aqui, ela tá dando 10% de desconto e tá dividindo esse preço em 4 vezes. Os produtos que nós vamos mostrar já tem os 10% e já estão em 4 vezes. Vamos mostrar? Vamos começar aqui, olha. Aqui, ó, esse bolo aqui são macacõezinhos, tá? Bem quentinho o macacão. Então pra bebê, né, começa desde o zero até sete aninhos. Até sete aninhos, ó. Péssimo antiderrapante de soft. Legal, e quanto é que você faz? 4 de quanto? 4 de 4,90. 4 de 4,90. Preço tá ótimo, gente. Tá muito bom, tem bastante coisa. Aqui, ó, esse bercinho pra viagem, que você... é uma maleta, né? Aí você monta rapidinho. Quanto é que você faz um preço desse? Esse 4 de 49,90. 4 de 49,90. Aqui, olha, onde a Patrícia... Patrícia, você... Ah, derrubamos tudo de novo, Patrícia. Aqui, ó, esses kits da Disney, vem a caixinha, completinho, com a roupinha, né, o conjunto mais meinha, né? Quanto que você faz, Meg? 4 de 6,90 e as roupinhas da Disney também, ó. Também, 4 de 6,90. Com bordadinho, com calça, com meinha, 4 de 6,90. Legal. O mesmo preço. Deixa eu atender, não, não precisa baixar, não. Eu vou atender, faz pro pessoal... Oi? Pensa um pouquinho, peça o telefone. Só um minutinho. Pensa um pouquinho, que a gente tá gravando, tá? Vamos mostrar aqui, olha, ainda aqui na linha de presentes, isso aqui é pra mamãe, pra mamãe que vai ter bebezinho. Um kit enxoval completinho. Quanto é que você faz? Fala. Esse 4 de 59. Vem edredom, protetor, toalha, cobertor, manta e lençol. Tá? Repete o preço. 4 de... 4 de 59. Gostaram da loja, crianças? Eu gostei. Venha pra loja, que você vai adorar. De segunda a sexta, tá aberto sábado e domingo, aberto das 9 até as 6 da tarde. Bebê Buguinha, Avenida Giovanni Gronk, 3.597. Fechindo bem, fechindo bem, Donald. Isso. Fala o telefone. 842-1367. Com estacionamento. Venha, venha, é muito legal. Venham aproveitar. Tchau, tchau.